Bom, vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos mais uma vez. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o zagueiro João Maestro. Bom dia, João. O Londrina, que se manteve boa parte do campeonato dentro desse G8, ainda é o sétimo colocado nesse momento, e tem uma final pela frente contra o Figueirense. Em caso de derrota, o Londrina pode, nessa reta final, deixar o G8. Como o time está vendo essa situação de classificação e nesse jogo decisivo contra o próprio Figueirense, que é um adversário direto? Primeiramente, bom dia a todos. A gente está vendo como uma final, assim como o time deles também. A gente sabe que é um jogo não só de três pontos, mas de seis pontos. Eu acho que é o jogo da classificação. Então, pode ter certeza que o nosso time e também o deles, com certeza, estão vendo esse jogo como uma final, um jogo de classificação. Bom dia, João. Essa partida contra o Figueirense, ela acaba sendo muito importante para o Londrina. É decisivo mesmo, essa questão da final. Como fica o psicológico de vocês, depois de um empate, que precisava de uma vitória aqui no Estádio do Café, para ir jogar dois jogos fora? A gente sabia que precisava da vitória aqui. A gente foi em busca da vitória. Infelizmente, acabou não vindo a vitória. Mas acho que a gente está com o psicológico muito forte. Estamos treinando firme aqui na semana. Sabendo da importância do jogo, a gente tem que ter isso também em consciência. Mas a gente está bem confiante que a gente vai lá, vai fazer um bom jogo. E, se Deus quiser, trazer os três pontos para cá. Tudo bem, João. Bom dia. São três jogos sem sofrer gols. Desde a mudança do Gabriel, o time segue sem sofrer gols. E o time teve um ajuste muito interessante, você com o Rayan. Os dois, depois de cumprirem as suspensões, agora se acertaram nessa sequência. Como é que você tem analisado também esse sistema defensivo? De um modo geral, também, vindo lá desde o ataque, mas principalmente vocês ali na defesa. A gente vem trabalhando firme, principalmente o sistema defensivo. E eu acho que isso vem dando resultado dentro de campo. Três jogos sem sofrer gols. O nosso time ali atrás, acho que teve uma confiança maior. Acho que, a partir do momento que você começa a ter uma sequência sem levar gols, a sua confiança aumenta. O Gabriel também vem passando muita segurança para nós. E não só o Gabriel, não só quem está jogando, também quem está fora vem trabalhando muito forte. O Rayan, o Caio, que é o menino da base, o Pedro também. Eles vêm trabalhando muito forte. Onde faz a gente também, quem está jogando, trabalhar firme também. E isso daí ajuda o grupo todo, o time todo. Bom dia, João. Você vem sendo um cara muito importante para a parte defensiva do Londrina. Acho que é unânime que você é crucial ali atrás. E eu queria muito te perguntar como você se sente em relação a isso. Porque realmente são só elogios, mas não tem como fugir muito do fato de que o Londrina se complicou nessa reta final do campeonato. Então, eu vou tentar mesclar as duas coisas. O Londrina cria muitas chances, mas não consegue converter lá na frente. Como você, que é um cara que fica ali atrás, corta, afasta, consegue manter o placar, se sente vendo que lá na frente o Londrina não é tão eficaz ofensivamente quanto é defensivamente? É que a gente fala, se a gente não fizer gol, a gente também não leva. Porque pelo menos o empate a gente é garantido, que nem esse jogo. A gente não conseguiu fazer o gol, mas também não levamos e saímos com um ponto. Então, acho que o grupo todo fala, a gente vai para ganhar, só que se não conseguir ganhar também não leva gol, que aí o empate pelo menos é garantido. A gente fica meio ansioso, meio apreensivo lá na defesa, porque a gente quer fazer gol, porque a gente sabe, às vezes qualquer bobeira, o time deles pode fazer um gol e a gente acabar perdendo o jogo. Então, a gente fica meio apreensivo, a gente quer logo o resultado a nosso favor. Mas, às vezes, é manter a calma, saber que, às vezes, o gol vai sair no momento certo e, se não sair também, a gente não leva, que, como eu disse, o empate pelo menos é garantido. Bom dia, João. Londrina vem de dois empates em 0x0, só que em dois jogos completamente diferentes. Contra a Ferroviária, o Londrina foi superior. Contra o Floresta, o Londrina não conseguiu fazer o bom jogo. Mais uma vez, o Londrina joga fora de casa, desta vez contra o Figueirense, num jogo que está sendo apontado como uma final para os dois lados, principalmente pelo lado do Figueirense. Como que o Londrina vai para essa partida? Você acha que o Londrina chega pressionado para esse jogo, vai em busca do empate? O que o Londrina tem que fazer para trazer um bom resultado lá de Florianópolis? Como você disse, a gente teve um jogo fora de casa, onde a gente foi muito bem, que foi contra a Ferroviária. E, dentro de casa, acho que já foi um jogo um pouquinho mais abaixo do jogo da Ferroviária. É o que a gente fala, né? Cada adversário tem um esquema de jogo, tem uma forma de jogar. E o time deles acho que dificultou. Porque o time do Ferroviária joga, mas deixa a gente jogar. Eles constroem desde lá da defesa. O time deles, do Floresta, já era mais a bola longa, direcionada ao centroavante. Então, acho que é estilos de jogos diferentes, onde a gente tem que se adaptar ao estilo de jogo. E acho que contra a Ferroviária, a gente se adaptou um pouco melhor. Contra o Figueirense, a gente vai lá da mesma forma que a gente foi contra a Ferroviária. Acho que ninguém esperava que a gente ia fazer um jogo daquele contra a Ferroviária. É um time invicto no campeonato, não perdeu nenhuma partida. Acho que ninguém, até os jogadores deles mesmo, falou que a gente surpreendeu o time deles. E a gente vai da mesma forma contra o Figueirense. Vamos lá para surpreender. Vamos lá para jogar futebol. Nosso time tem potencial para caramba para isso. E a gente vai lá para jogar e trazer os três pontos para cá, se Deus quiser. Bom dia, João. Como você avalia o momento do Londrina nessa reta final? E o que o Londrina precisa para fazer sair de lá com os três pontos do lado? Orlando Scarpelli. Eu acho essa reta final do Londrina uma reta final muito boa, que a gente pontuou bem no mês passado. A gente teve jogos fora, a gente conseguiu pontuar, conseguiu fazer uma pontuação boa. Conseguimos se manter no G8 também. Então, eu acho que essa reta final do Londrina é muito boa. E, como eu disse, a gente tem que ir confiante contra o Figueirense, para jogar lá. Confiante e disposto a fazer o nosso melhor e trazer os três pontos para cá. Bom dia, João. Londrina tem se dado melhor fora de casa do que dentro de casa. São dois jogos fora agora. Vai Florianópolis, depois vai até Belém. Como você viu dentro do elenco essa animosidade para jogar fora de casa e tentar conseguir a classificação fora e não deixar para a última rodada aqui no Estádio do Café? Então, como você disse, a gente vem jogando melhor fora de casa. Então, acho que a gente não sente. Acho que a torcida adversária, acho que o nosso time sabe blindar bastante isso, deixar isso ao externo. Então, acho que isso não vem danificando o nosso time, a questão da torcida. Como você mesmo disse, a gente vem jogando melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, é um incentivo maior para o nosso time, que a gente tem dois jogos fora. Como a gente já vem atuando bem fora de casa, é bom a gente também ir lá e ir para ganhar esses dois jogos.